A vida que só é ruim Quando não chove no chão Assiste o vento de tudo Fartura tem de poção Tomara que chova logo Tomara, Deus, Deus, Tomara Só deixa o meu cariri No último pau de arar Só deixa o meu cariri No último pau de arar Enquanto a minha vaquinha Tiveram o cor e o osso E puder com o chocado Vim dorado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra Em outro canto não para Só deixa o meu cariri No último pau de arar Só deixa o meu cariri No último pau de arar A vida que só é ruim Quando não chove no chão Assiste o vento de tudo Fartura tem de poção Tomara que chova logo Tomara, Deus, Tomara Só deixa o meu cariri No último pau de arar Só deixa o meu cariri No último pau de arar Enquanto a minha vaquinha Enquanto a minha vaquinha Tiveram o cor e o osso E puder com o chocado O peixe Tocando por aqui Eu quero que me ajude Só deixa o meu cariri No último pau de arar Só deixa o meu cariri No último pau de arar Só deixa o meu cariri No último pau de arar Togado pra uma Tờnβéns Só deixa o meu cariri Tirem m 2017 No último pau de arar Tirem m 2015 Tiram m 2015 Tchau, tchau.